Aqui arrematei, vamos fazer o vestido, vou deixar ela assim de ponta cabeça, cortei mais ou menos 60 cm de linha, vou passar o fio nesta vermelha aqui do módulo de 3 da perninha. No fio que tá apontando aqui na esquerda, coloque uma branca, uma vermelha e uma branca. E mais uma vermelha. Entrelaça. Pão de uma vermelha. E mais uma vermelha. No fio da esquerda, coloque duas vermelhas e uma branca. Ande uma vermelha. Coloque no fio da esquerda uma vermelha, uma branca e uma vermelha. O fio da esquerda coloque uma vermelha. Uma vermelha. Correja. Duas vermelhas e uma branca. Trata. Grande e uma vermelha. Coloque na esquerda Uma vermelha Uma branca E uma vermelha Ande uma vermelha Coloque Duas vermelhas E uma branca Ande uma vermelha No fio da esquerda Coloque uma vermelha Uma branca E uma vermelha Ande uma vermelha Coloque Duas vermelhas E uma branca Ande uma vermelha Coloque Coloque Ande uma vermelha Ande uma vermelha Coloque Coloque Uma vermelha Uma branca E uma vermelha Ande uma vermelha Ande uma vermelha E uma branca E agora E agora Para finalizar Coloque duas vermelhas Dá um nó E arremata Aí vai faltar só os bracinhos E o rabo E o rabo Entre o módulo Entre o módulo 5 e 6 Vou passar aqui Nessa vermelha E com esse fio aqui Coloque Uma vermelha E uma preta E uma vermelha E uma vermelha Ande uma vermelha E indo para a direita Coloque Uma preta E uma vermelha No fio da direita Coloque Uma vermelha Vou subir Essa vermelha Aqui da frente No bracinho Coloque Uma preta E entrelaça No fio da esquerda Coloque Uma preta Uma branca E uma preta E uma preta Coloque Coloque Uma branca E uma preta 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 No fio da esquerda No fio da esquerda Põe três brancas E uma preta E uma preta E uma preta E uma preta É de duas brancas E uma preta Aqui encerramos Um bracinho Agora vamos fazer o outro braço Agora vamos fazer o outro braço Eu cortei mais 60 cm de linha Vamos andar Nesta vermelha Aqui tem um bege Vem a vermelha Essa aqui Onde a gente passa Agora no fio Que tá aqui na esquerda Coloque Uma vermelha Uma preta E uma vermelha Grande uma vermelha Coloque no fio da esquerda Uma preta E uma vermelha No fio da esquerda Coloque uma vermelha E um fio da esquerda E um fio da esquerda E um fio da esquerda No fio da esquerda põe três, perdão põe uma preta, uma branca e uma preta assim entrelaça de uma preta, coloque uma branca e uma preta vai de duas pretas coloque uma branca no fio da esquerda põe três brancas ande uma branca põe duas brancas põe duas brancas põe uma branca ande duas brancas e arremate vamos dar um nó e arrematar o bracinho aí vai faltar só o rabinho pra gente finalizar agora aqui arrematei as bracinhas vamos para a última etapa eu cortei um pedaço pequeno de linha 50 centímetros não precisa muito porque o rabo é pequeno vamos passar bem aqui no meio nessa branca do meio aliás eu vou fazer diferente antes de passar vou já fazer o rabo acho que vai ser mais fácil porque eu ia fazer o rabo com a linha já encaixada eu vou fazer assim que é mais prático vou pôr aqui uma preta e te solto junto as duas pontas coloque oito pretos e aí Se inscreva no canal Eu coloquei aqui oito pretas e uma lá na que a gente colocou, né? A gente colocou junto as pontas, põe oito pretas. Agora é só puxar aqui, vai ficar assim. Agora é só separar a ponta. Põe uma preta em cada ponta. E agora, lembra que eu falei pra passar naquela do meio? Vamos andar nela com uma das pontas e só dá um ló. Dá um lózinho aqui e a gente já arremata o robinho. Eu vou arrematar aqui e volto a mostrar o resultado. Então, aqui eu terminei. Ficou assim a mini, depois de pronta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar aí o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Guardo vocês na próxima linha. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.